Vá minha tristeza e diz A ela que sem ela não pôde ser Diz nenhuma pressa Que era regressa Porque não posso mais sofrer Chegar de saudade A realidade que sem ela não há paz Não há beleza e só Tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas ela voltar, se ela voltar Que coisa louca Ah, que coisa linda Pois há menos peixinhos Há nada normal Do que os berrudinhos que os darem na sua boca Tô dentro dos meus braços Abraços De serem uns de braços Apertados assim Calados assim Colados assim Abraços e pedidos E caídos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De viver, viver longe de mim Não quero mais esse negócio De viver, viver assim Vamos deixar desse negócio Vamos deixar desse negócio De viver, viver assim E caídos sem ter fim E caídos sem ter fim E caídos sem ter fim Bum-ba-ba-ba-ba-ba-ba men Bum-ba-compactão Bum-ba- Princeton Obrigado.